No Vale do Aço, um homem foi morto dentro de casa, no bairro Planalto, em Patinga. A vítima, Henrique Rodrigues da Silva, ele tinha 38 anos e a perícia da Polícia Civil constatou que esse homem tinha quatro perfurações de entrada e saída na região da cabeça. Execução, em tiros da cabeça, execução. Gisele Ferreira está chegando com os detalhes. Quantos homicídios, Gisele, aí na região? Pois é, Saulo, a escalada de homicídios aqui em Patinga não para com esse. Já são 21 assassinatos somente em 2024. A vítima é o Henrique Rodrigues da Silva, de 38 anos. De acordo com testemunhas, uma pessoa invadiu a casa onde ele estava, foi até o quarto dele e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima que morreu no local. Segundo a perícia da Polícia Civil, Saulo, foram constatadas quatro perfurações na cabeça, na região da cabeça da vítima. Ali no local, no Planalto, as testemunhas preferiram manter a lei do silêncio por temer algum tipo de represália. Saulo, esta vítima, ainda em relação a este homicídio, a polícia ainda não conseguiu identificar autores e até mesmo prender algum suspeito. Eu volto com você, Saulo.